Olá, eu sou Felipe Fonseca e vou mostrar pra vocês o boneco da coleção Figma, Indiana Jones, ou boneco do Indiana Jones, da coleção Figma. É uma marca japonesa que faz bonecos incríveis, eu já mostrei algum aqui no canal, eu acho, ou em fotos lá no Facebook. Os detalhes são muito bacanas, é muito bem feito, o material, e o que é mais legal é que é totalmente articulado, é que eu deixei ele parado assim, porque ele está nessa pose atualmente lá na minha prateleira. Ele vem com esse pedestal, todos os bonecos da linha Figma vêm com esse pedestal, você pode mexer, enfim, fazer o boneco ficar posado como você quer. E o legal do Figma é que ele é totalmente articulado, então você vê, desde aqui da ponta do pé, joelho, perna para todos os lados, os detalhes mais uma vez aqui, o detalhe da calça desgastada, a jaqueta também desgastada, como a do Indiana Jones. Aqui eu coloquei o cálice, até o cálice é bonitinho, o cálice é simples, né, como deveria ser, né, e eu coloquei o cálice e tem os outros, ele tem outros objetos que eu vou mostrar, o chicote sendo usado. Aí, o ombro, também, cotovelo, punho, tudo mexe, cabeça, para todos os lados. Esse chapéu é fixo, dessa figura aqui. E, enfim, você pode colocar ele na posição que você quiser, é bem legal. Ups, caiu aqui. Aí você prende que é assim atrás, né, sempre os bonecos vêm com um buraquinho aqui, para você prender nessa base, e deixá-los expostos, enfim, da maneira que você quiser. Aí você tem que equilibrar o peso, né, defendendo da posição que você deixou ele e tal. Então, deixa eu mostrar a caixa em que veio. A caixa bonita. Não é tudo que dá para guardar caixa, porque senão a gente fica sem espaço em casa, né. Então, tem caixas que eu tento guardar. Essa aqui, por enquanto, eu estou guardando, porque eu achei muito bonita, e é um boneco que eu sempre quis, assim, eu sempre sonhei em ter um boneco todo articulado de Indiana Jones, assim. Então, eu estou guardando. Mas, vamos ver, né, porque já teve caixas que eu guardei e tive que jogar fora depois, porque realmente espaço começa a ser uma coisa complicada. É, o número 209 da coleção Figma. Figma, eu comprei através da loja AmiAmi. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo no YouTube. E de uma outra loja também, a Nippon Yazan, que também vende. Infelizmente, esses bonecos não são... A Amazon japonesa, que cobra um imposto antecipado, mas entrega por DHL, não está entregando esses bonecos aqui no Brasil mais. Então, mas eu vou deixar o link dessas outras duas lojas, que são as... Na verdade, pela Amazon japonesa eu nunca comprei, tá? Eu só estou comentando só para esclarecer. Mas essas lojas, a AmiAmi, a Nippon Yazan, são muito boas. Eu sempre compro por elas, esses bonecos japoneses. E tem várias opções de frete, a tributação não antecipada, mas todos os bonecos que eu já comprei sempre foram antecipados. Então, faça essa conta aí na hora que for comprar. Todos vêm com esse pacotinho aqui, é um zip, para a gente justamente colocar, não tem problema, tem onde guardar. Então, deixa eu mostrar para vocês alguns dos utensílios que vêm. Então, vem um conjunto de mãos. Isso é meio prático de todos os bonecos Figma, seja de qualquer personagem deles. Vem com várias mãos para você poder fazer várias, enfim, poses e tal. É só trocar. Aí, ali eu mostrei o Kallis, que estava com ele. Aí temos também o Ídolo, dos Caçadores da Arca Perdida. É um tesouro de cada filme, da trilogia original, não tem a caveira de cristal aqui. A Pedra Sankara. Os três riscos simbolizando os três níveis do universo. Tem um chicote enrolado, que é para ser colocado, cadê? Aqui. Mas como ele está com o chicote na mão, então, obviamente, eu não coloquei ele com o chicote enrolado também ali. E tem esse revólver, o clássico dele. É o coach. O foco não está pegando, é muito pequeno, né? Aí, pegou. E vocês podem ver, bonitinho, o revólver. Isso aqui, caso você tenha ficado curioso, é um par de olhos reserva, tá? Dá para tirar a cabeça da Indiana Jones e o olho está por dentro. Esse olho dele aqui é interno, então, eu vejo um par reserva. Ele não é diferente desse olho dele aqui, é só um par reserva. E é isso. Uma figura muito bem feita. Esses bonecos são limitados, tá? Ele não é numerado, mas depois de um tempo, assim, alguns meses, acaba rápido e depois fica super difícil de encontrar. E passado o ano, um ano, assim, alguns às vezes são relançados, alguns que fazem muito sucesso. Geralmente personagens de videogame ou de filme, assim, também. Mas quando não tem nova tiragem, acabou. Acabou, assim, apesar dele não ser numerado, são edições limitadas. Então, esses especiais, assim, que nem o Indiana Jones, eu não podia perder. Eu comprei na pré-venda, né? Para garantir que eu teria o meu. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa semana Indiana Jones aqui no meu canal. Enfim, e continuem acessando. Que esse ano mais novidades virão aqui nesse canal. E eu espero que vocês continuem curtindo, comentando, participando e divulgando. Que ajuda bastante também. Obrigado, mais uma vez. Um abraço e até mais.